Oi gente, aqui o João Fico, nesse vídeo de reagir aos dois trailers, é o segundo trailer, vamos começar o segundo trailer de Lightyear, o novo filme da Pixar, aliás o canal Disney não trazia o segundo trailer, mas foi trazida por Brasil Legenda por Cinemark, um beijo para vocês, para a turma do Cinemark Aí ó, trazido esse novo trilho aí, aliás, um beijo para vocês, um beijão para todos vocês, um beijo para vocês, para a turma do Cinemark, Cinemark né, um beijo para vocês, um beijo, um beijo para vocês, Cinemark, então vamos começar Um beijo para vocês 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 Um beijo para vocês